Caralho! 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 A Marte disparu, agora eu espero que eu vou vir a peça. Tô aqui na Barra do Vieira, a moto disparou, provavelmente eu perdi o controle, tive que esperar a hora de ligar pra lá. Tô aqui na Barra do Vieira. Consegui de ligar o alarme e não achei o alarme. Perdi o alarme da moto, a moto começou a alarmar e eu quase me... opa! Quase me ré, eu consegui lembrar da senha, voltei e não achei. Perdi. Mais tarde eu vou ligar pra um colega meu que eu parei na loja de moto, né, pra saber se ele achou. Se ele não achou, eu vou ter que comprar outro alarme. Ainda bem que foi só o alarme, não foi a chave, né? E parei, eu tô aqui agora nesse trânsito da porra. E aí E aí E aí Obrigado.